Calma pra essa maluca que só sente segurança Uma maluqueira nem respeitou as crianças Gosta de perrecar na minha quando eu perder a linha Vai me ver no caminhão, tô de mudança Quando eu jogar fora a aliança As nossas fotos vai ser sua lembrança Vou tá com a marcha, não vai ficar brava E nem vem dando tapa no vidro do meu elantra No vidro do meu elantra Fez mó o emoca, eu em cima do trator Louco pra acelerar, e cê não para de ligar Até pra cunhada ligou E os pessoal preocupou se não for pra confiar Cada um no seu lugar, sai fora Moca o entenda Não tive liga Atacando o macha norte pra cá Se seu foco é brigar por pirraça E onde tu tá querendo chegar Não entende de verdade Que com esse seu papinho Até parece que eu tava no baile Se eu soubesse, tinha chutado o bode Chegado bem mais tarde Foi só em uma responsa, já disse Que o Joãozinho Marques Fez mó o emoca, ou E eu em cima do trator Louco pra acelerar Cê não para de ligar Até pra cunhada ligou E os pessoal preocupou Se não for confiar É cada um pro seu lugar Sai fora Ô gata faz um favor Olha eu não sou professor Pra ter que te explicar Onde eu tô com quem tô Votar Não perde a mania de me assinar Miso não tacou fogo Rasgou meus crocos Não consigo nem acreditar Deixa quebrar Deixa queimar Deixa rasgar Vou nem ligar Mó vergonha do povo Mó bagulho doido Essa maluca não parava de gritar Quer me bregar Me intimidar Não vou ficar Vou acelerar Segunda-feira Fica arrependida Por causa da quebradeira E quer pôr as coisas no lugar Na sexta-feira Tudo se repete Eu vou deixar na geladeira Deixa ela gelar Fiz mal e mal caô Eu em cima do trator Louco pra acelerar Ela não para de ligar Quebra a cunhada ligou E os pessoal preocupou Se não for pra confiar É cada um pro seu lugar Fiz mal e mal caô Eu em cima do trator Louco pra acelerar E cê não para de ligar Até pra cunhada ligou E os pessoal preocupou Se não for pra confiar Cada um no seu lugar Sai fora Aê, DG Pedro, maestro Eu em cima do trator Louco pra acelerar E cê não para de ligar E cê não para de ligar Até pra cunhada ligou E os pessoal preocupou Se não for pra confiar Cada um no seu lugar Sai fora